Problema resolvido através do programa Piracicaba Agora. A população reclama, a gente dá voz, tem o antes. Mostra o antes pra nós, deixa eu ver. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. A calçada foi quebrada pra fazer o concerto, pra fazer o concerto. Só que já fazem quatro meses, cara. Quatro meses. Tá aqui a calçada, ó. Veja pra nós aí, por favor. Como é que tava a calçada? Ó aí, toda quebrada por conta do concerto. Fizemos a reclamação, entramos em contato com a Prefeitura. Problema resolvido. Bota o carimbo. Bota o carimbo e vai lá. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, Ana. Boa noite. Toda a equipe aí do Piracicaba Agora. Aí, Neto. Eu tinha feito reclamação, né? Vieram aqui o pessoal da equipe. E é lá, serviço concluído. Novinha a calçada, beleza. Beleza, maravilha. Beleza, beleza. Bom trabalho a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Tá aí, problema resolvido. Calçada foi re-refeita. Foi muito bom o trabalho, né? Cementinho ali, muito bem feito, bem aparatinho. Olha lá. O pessoal da Prefeitura trabalhou bem aí, hein? Deixou zeradão. Alô, meu amigo. Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba. Agora, põe o carimbo e vai lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL